Se você mora em Cuiabá e tem alguma dívida com a Prefeitura, essa é a chance de resolver a situação, quitar o débito e ficar tranquilo. É que entre os dias 1º e 17 de agosto, será realizado na Arena Pantanal o Mutirão Fiscal da Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Poder Judiciário, onde serão negociadas dívidas referentes ao IPTU, ISSQN e muito mais. As facilidades do Mutirão também se estendem a débitos de multas ambientais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, ao PROCON e a multas de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana. No caso das multas de trânsito, haverá um desconto de até 50% sobre o valor da multa. Os descontos devem atrair muita gente e aumentar os valores negociados em edições anteriores. Em 2018, as negociações chegaram a 56 milhões e, o mais importante, cerca de 14 mil ações deixaram de virar processos, já que a situação foi resolvida ali, na hora. É uma parceria que dá vantagens tanto para o município de Cuiabá, que recupera aqueles créditos, tem a vantagem para o contribuinte que consegue regularizar, resgatar a sua cidadania, limpar seu nome, e também ao Tribunal de Justiça, que evita o constitucionamento de processos nos escaninhos. Ali há a possibilidade de negociação dos débitos que já foram inscritos, mas ainda não interpôs a ação de execução. Então é possível fazer o acordo e com o pagamento o município nem chega a ingressar com uma ação judicial.